Iniciando a transmissão Boa noite pessoal Vamos começar Ó, GMA Ó, GMA Saímos 20 quilômetros do município de chalé Acordando cedo, mordido de formiga e de maribondo Para ganhar um pão de cada dia Galera, tô tomando café, ó Ó, GMA Ó, GMA Ó, GMA Vamos lá pegar o outro lado da lona agora e chegar aqui. São 10 horas da manhã, estamos na lavoura desde 6h30, agora é o almoço, 1h30, 2h café da tarde e 5h é janta. 3h agora, consegui pegar 3 balai e meio, olha o que vai, vê se eu puxo mais um balain ali, valeu. E aí Marco, fala pra nós aí. E aí Ed, beleza? Primeira vez que você apanha café? Primeira vez. O que você tá achando assim de tudo? Um serviço muito difícil, não é fácil, sofrido, dinheiro sofrido. E muito pouco, muito pouco pra ter muito serviço. Olha o período que a gente passa aqui ó. Já tá morto, mas faz parte. Aí, mais uma ó. E a ração, café todo molhado, quando tá muito calor é muito sol. Onde tá fria a água. O bar de chuva lá e o pessoal não para não. tá vendo? Um dia de trabalho e ninguém trabalhou direito. Olha o rapaziada aí ó, todo mundo aí ó, entrando no caminhão esperando a chuva de chá, medir o café pra ir embora. São onze e meia. Caminhão atolado. Não deu um dia inteiro de trabalho. A barreira aí ó, tem aquela ladeira lá pra subir. Vamos ver o que que vai dar. Vem, vou filmar você passando aqui ó. Viu? Na descida. Até a festa é difícil pra passar. Tá vendo gente? É a luta diária. Tô bem cansado. Mas vamos que vamos. Nós já estamos chegando no patrimônio de água limpa. Que é um distrito de chalé. A uns 15 quilômetros. Acho que nem isso. Sete léguas. Não, nenê. Vai lá na festa. Não, nenê. Vai lá na festa. Não, nenê. Vai lá na festa. Não, nenê. O saco com a lona. E vamos que vamos. É mais um dia. Dezesse. 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 Batalha, irmão. É. Aquele tá acostumado. Então, quem chora de problema não é só olhar pro lado. O famoso camarão. Como é que é pra ir a café? Tá bom demais? Ah, café é só alegria. Empunha muito. Aí galera, mais um dia, né? Mais um dia. Mais um dia de luta. Mais um dia de luta. Cadê o café, gente? Mais um dia de luta. Desfrentei essa barrancela aqui. Toda aqui, ó. Bebeu pra ganhar oito dias. Deputado brigando lá, ó. Pelo interesse próprio. Pela corrução. Um brigando. Querer um debate com o outro. O outro querendo ganhar milhões. Olha aqui, ó. Concordando. Um 100 reais por dia. 80. Tá com a prova roida. Nossa mente, ó. Será ainda e ter suprimento oposto? E ciclantação. E ciclantação. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. roçar aí tem que inventar alguma coisa antes de chegar na sua mesa passa pelas nossas mãos Primeira vez que você apanha Vou pegar 3 balai e meio Vão que vando Vê se eu puxo mais um balain ali Valeu E aí Marco, fala pra nós aí E aí Ed, beleza? Primeira vez que você apanha café? Primeira vez O que você tá achando assim de tudo? Um serviço muito difícil, não é fácil Sofrido, um dinheiro sofrido E muito pouco Muito pouco pra muito serviço Olha o perigo que a gente passa aqui Já tá morto Mas faz parte Aí, mais uma Põe aí, Leymar Pegou quanto tá rei? Nada Que bom, vamos mostrar? Amanhã não dão por não É ração Café todo molhado Quando tá muito calor é muito sol Quando tá frio é a água Vai de chuva lá E o pessoal não para não Tá vendo? Um dia de trabalho E ninguém trabalhou direito Maury Olha lá A rapaziada aí ó Todo mundo aí ó Entrando no caminhão Esperando a chuva estiar Medir o café pra ir embora São onze e meia Caminhão atolado Não deu um dia inteiro de trabalho A é A barreira aí ó Tem aquela ladeira lá para subir Vamos ver o que que vai dar Eu vou filmar você passando aqui Na descida Até a pleta é difícil para passar É a luta diária Estou meio cansado, mas vamos que vamos Nós já estamos chegando no patrimônio de Água Limpa Que é um distrito de chalé A uns 15 quilômetros Acho que nem isso Sete léguas Vamos lá na frente Só cinco e meia Hoje saí um pouquinho mais tarde É um lugar que eu estou bacana A roupa toda vazia Minha bolsa com a comida O saco com a lona E vamos o que tu ama Para mais um dia 17 de junho Batalha, irmão É, tem que estar acostumado Então, quem chora de problema É só olhar para o lado O famoso camarão Como é que é para ir a café? Bom demais? Para café é só alegria E põe muito Aí, galera Mais um dia, né? Mais um dia Mais um dia de luta Mais um dia de luta Cadê o café, gente? Olha, eu enfrentei Mas essa barranceira Toda aqui, ó Bebeu para ganhar oito dias Deputado brigando lá Pelo interesse próprio Pela corrupção Obrigando Querem bater com o outro O outro Querem ganhar milhões Olha aqui, ó Concordando Não sei lá por dia Oitenta Está com a prova roida Para nossa família Mas terá ainda Suprimento Aposento Isso que é a paixão Olha que maneiro Já é três semanas Já na panha de café Tem mais uns Quantos meses ainda, Robinho? Mais dois meses Mais dois meses De panha Aí, se não tiver Um trabalhinho na roça Para capinar Roçar Aí tem que inventar Alguma coisa Antes de chegar na sua mesa Passa pelas nossas mãos Tchau Tchau Amém. Pelo menos tem alegria, ó. Um dia duro de trabalho, mas a galera leva uma fruta pra casa, um legume. E tudo natural, né? Tembéco, quantos balais você fez hoje? Onze e meio. A quinze reais. Robinho, quantos balais você fez hoje? Fiz doze. Até três horas. Três balais de café. Quarenta e cinco reais. E assim é o dia. No interior, na lavoura. Agora vamos andar mais uns vinte quilômetros. Chegar em casa. Cansado, amigo. Vai fazer o quê? Vamos que vamos. E o tempo? Tempo feio, ó. Olha lá. E qual é o risco? Pra gente ainda tomar um chuvão aqui hoje, ó. Chuva ou som, a galera tá aí. E sem contar que é uma vez por ano só. Opa! É brinquedo não, cara. E a panha de café é uma vez por ano. Aqui é a principal renda do município, cara. É uma vez por ano. Tem gente que sobrevive o ano inteiro com o dinheiro que ganha na panha de café. Entendeu? Trabalham quatro meses. Junta o dinheiro, estoca comida em casa. Porque o município é muito ruim de emprego. Aqui é difícil. Então a panha de café de abril, maio até agosto, setembro, por aí, é onde a galera ganha dinheiro. Tô na lavoura por necessidade também, porque aqui meu trabalho de fotografia, de vídeo, de edição, entendeu? Eu, de cultura, essas coisas é precário. Eu vou. Mas antes de chegar na sua mesa, passa aqui pelas mãos, ó. Dos trabalhadores da lavoura. Valeu, galera. Até mais. E a luta aqui, gente, é isso assim, ó. Todo dia. É de verdade. Cinco balais de café, cada um a quatorze reais. Setenta conto. O dia inteiro. Fala aí. Vale a pena? Antes de chegar na sua mesa, passa pelas nossas mãos aí, ó. Mais pra lá, você faz três três dias. Obrigado. 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 Sejam muito bem-vindos. Galera, vou só pedir um pouco de paciência para vocês, que eu estou meio sozinho aqui na operacionalização desse sistema. Enfim, sejam muito bem-vindos. A gente vai dar só um tempinho enquanto a gente está compartilhando aqui. Quero agradecer quem está na live. Eu não estou conseguindo ver direito aqui. Eu vou tentar abrir aqui no... Marcos de Diminópolis. Beleza. Boa noite, Marcos. Tudo bom? Aí, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar no chat aí quem estiver online de onde é. O Whindersson. O Whindersson, meu parceiro. O Whindersson, né? Tamo junto. Marcela da Terra. Marcela da Terra, nossa parceira. Faz parte do coletivo aqui de Lajinha também, de artistas. Enfim, deixa eu procurar aqui. Marcelo Trindade. Marcelo Trindade. A gente está começando a abrir a live lá no YouTube. Alexandre aí. Fala, professor. Eu vou fazer um negócio aqui que eu não deu tempo. Só vou. E aí eu queria que a galera falasse aí no chat. Né? De onde é. Qual a sua relação com o cinema. Michel falou que é da Inglaterra. É. Massa. É. Enfim, só pra gente ir entendendo assim, né? E eu poder fazer aqui o melhor pra vocês. Hoje a gente vai falar mais ou menos disso aqui, galera. Da história do cinema. Você consegue ver aí, né, Vanessa? O... O chat? É isso aí, pessoal. Tá meio silêncio aqui, né? Eu... Na verdade, eu não consegui colocar uma outra música, mas tem... Eu, na verdade, eu... Eu já queria começar mostrando pra vocês um curta-metragem bem legal. Que é... Um curta-metragem do nosso grande conterrâneo aqui de Minas Gerais, Humberto Mauro. Enfim, é... Eu vou começar passando, porque aí a gente vai começar a entrar num assunto bem legal aqui. Né? Sobre mesmo a história do cinema. Eu queria... Por isso que eu queria que vocês falassem no site aí. Pra eu entender um pouquinho, quem sabe... Né? A origem do cinema. Como essa arte... Né? Tomou forma como a gente conhece ela hoje. Eu não sei se quem tá presente aí viu o vídeo que eu fiz no início da semana. Né? A gente acabou ficando numa correria. E essa imersão, na verdade, eu quero falar pra vocês, a proposta, né? O objetivo dessa imersão é falar de cinema, né? É falar de audiovisual, porque... Audiovisual é cinema e cinema é audiovisual. Mas não da mesma forma. Enfim, e nessa nossa imersão a gente vai falar de cinema. Né? É audiovisual, mas a nossa base, o nosso fundamento é cinema. Né? Então, por isso que eu pedi pra vocês interagirem, pra... Porque eu queria começar bem do início mesmo, de tudo. Né? É... Quem sabe onde surgiu, em qual país, em que ano, né? Quais são os primeiros filmes. É... Hoje essa live vai começar mais ou menos nesse universo. Aí, antes de falar pra vocês exatamente, a gente entrar no conteúdo mesmo, Eu quero passar esse curta do Humberto Mauro, que é... Vamos... Assim, tem um monte de... De curtas dele que eu queria passar, mas eu vou passar um curtinho. Né? Aqui de uns oito minutos. Deixa eu só ver um... Legal aqui. Não, que grande. Ó. Como a gente tá em Minas Gerais e... Assim, a minha missão do cinema é... Pelo Brasil inteiro. Mas, eu sou mineiro, sou do interior de Minas Gerais. Então, a gente vai passar o filme dele de 1974, né? E o cinema é muito antes disso. A gente vai falar de histórias... Né? Bem legais aqui. Então, eu vou passar esse curtinho. São nove minutos. Né? Eu até corro o risco de tomar aqui alguma coisa de direito autoral, Mas é sem, enfim... Lucrativos. Enfim, é mais pra vocês... Assistirem... Mesmo... Mesmo... Música... 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 Imagem típica na paisagem rural brasileira... O carro de bois, cujo origem se perde em remotas épocas... Tem ainda valiosa utilização... E muitas vezes se constitui num paradoxo... Ao acionar melhor do que ninguém... Humilde, mas invencível... A máquina do progresso. Música... Entre os primeiros veículos que rodaram em chão brasileiro... O carro de bois nele escreveu... Com os sucos paralelos de suas rodas pesadas e maciças... Os capítulos iniciais do povoamento e da colonização de nossa terra... Participando da evolução do Brasil... Como uma importante peça de desenvolvimento rural... Segundo a visão de pintores célebres... A tradição escrita... E os costumes... O primitivo carro foi testemunha de momentos decisivos de nossa história... Além de lírico motivo pictórico... Que não escapou aos grandes artistas... Música... A princípio ele foi uma espécie de rei... Em toda a vastidão dos campos e serras do Brasil... Aos poucos, todavia... Os modernos meios de transporte... Empurraram-no para os confins das fazendas... E é aí que o vamos encontrar agora... Seu canto inconfundível sugere um hino... Cantando glórias e triunfos... A alegria do carreiro... É ver o carro cantar... Põe a cabeça de lado... E deixa o rodeiro penar... Embora no Brasil, de acordo com as regiões... O carro de boia presente pequenas modificações... Ele possui, no entanto... Uma estrutura básica comum... Suas partes principais são a mesa e o rodeiro... As chedas... Pranchas laterais que comprimem a mesa... De óleo vermelho ou sucupira... Recebem foeiros que suportam as esteiras e as cargas... Vários formatos de recortes... Os ouvidos, também chamados ocas... Caracterizam as pesadas rodas de angico ou roxinho... O cabeçalho em forma de lança... É o traço de união entre a boiada que puxa... E o conjunto rodante... Sob a pressão dos chumaços... Que ficam entre os dois cocões... Gira o pesado eixo... Segredo oculto, bem no centro do eixo... No coração da mesa é que está a cantadeira... A voz e como que a alma do carro de bois... Com que ele geme dolorido... Ou canta festivo a vencer caminhos... Na canga de coice... O tamoeiro fica no centro... Entre os canzis... Ele, o tamoeiro... Se ajusta por trás do pigarro... Que fica embaixo... Na ponta do cabeçalho... A junta de guia já atrelada... Os bois de coice... Tem os pescoços ajustados entre os canzis... A brocha de couro... Fecha por baixo da barbela do animal... A chave lhe desce travando tudo fortemente... E o tremendo arranjo de madeira de lei e couro... De destreza de caboclo e força bruta... Com suas juntas de coice e torno contra guia e guia... Está pronto para rodar... Para subir... Passar rente a despenhadeiros... Varar serras... Rolar campinas... O carro vira... O carreiro passa a mão... Por isso mesmo que eu não quero ser carreiro... O carro vira... Eu venho com todo o meu dinheiro... Podemos admirá-lo em todo o Brasil... Varando as estradas mais rústicas... Carregado dos mais variados produtos da terra... Indo onde o caminhão não vai... Como o que zumbando do petróleo... Trabalhando sem poluir... Numa doce mistura de utilidade e poesia... De eficiência e lirismo... Devagar... Devagar... Vão surgindo os grandes obstáculos... O sucesso da amarra... Técnica usada nas inclinações violentas... Depende muito da competência do carreiro... A travessia Aval... É sempre cautelosa... Pelos perigos traiçoeiros... Que podem surgir... Atravessia Aval... Usar Right... Lá dailight... Deslação, salió ali... AhTI... Oh... Oh... Just graças... ao cabo de longos anos de trabalho depois de conhecer muito carreiro e muita boiada de vencer ásperas estradas brejos e perigosos lamaçais o carro um dia parece que cansa mais do que a recuperação tecnicamente desaconselhável uma doença de desencanto o atira para fora da estrada para fora da vida morre é comum então vê-lo assim aqui e ali num ermo do pasto num lado esquecido do caminho é um espectro do valente e alegre cantador de outrora seu canto é apenas um eco uma saudade no infinito ou A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, mas então vamos começar a falar de cinema Cinema, cinema, cinema Galera, a gente vai falar da história do cinema A gente vai falar, vamos abordar um pouquinho da história do cinema mundial Do cinema no Brasil Os fundamentos cinematográficos, incluindo os elementos Enfim, um monte de coisa legal que a gente vai falar E eu queria que vocês colocassem aí no chat, quem tiver presente Quem sabe da história do cinema? Qual foi a primeira imagem? Qual foi o primeiro filme? Em que época foi a primeira exibição? Alguém sabe dizer aí no chat? Vamos lá Eu preparei um conteúdo bem legal, galera No final de tudo eu vou disponibilizar um PDF bem bacana para vocês Com bastante coisa legal E a gente vai começar a falar de uma história Que eu tenho essa história, na verdade eu aprendi E eu repasso ela com muito entusiasmo Porque a gente falar, existe elementos históricos e arqueológicos Que foi encontrado em uma caverna em Altamira, lá na Espanha Um desenho de um animal, um bisão, com oito patas Ou seja, esse desenho com esse animal de oito patas Não tem um animal com oito patas Na verdade, esse ser humano tentou reproduzir o movimento Então isso nos entende e dá a entender que Desde sempre, a preocupação do ser humano Em registrar, em retratar o movimento, o dia a dia Aquilo ali que ele vive E isso aí, a gente falando, dessa história A gente fala de 12 mil anos Há 12 mil anos Pinturas rupestres, a gente está falando da era Há um tempo muito remoto Enfim, mas o cinema, ele remonta O final do século XIX A primeira exibição Se fala muito da primeira exibição em Paris Dos irmãos Lumière Que foram alguns filmes e tal Mas eu queria voltar E falar de um processo anterior a isso Porque se a gente parar para pensar Os jogos visuais, eles vêm bem antes Do cinema, de fotografia O teatro de sombra, de marionete Por exemplo, os orientais, por exemplo Aquela coisa de sombra do Japão Isso já é a premissa do cinema É a partir daí que isso começa a aguçar A curiosidade humana De começar algo além daquilo ali Então, os primeiros experimentos Mesmo, de cinema Vêm no meados do século XIX No final do século XIX Vamos colocar assim, 1860 Por aí Porque o primeiro experimento mesmo Com imagens Foi em 1878 1880 Enfim Que teve uma pessoa que colocou 12 câmeras fotográficas Aí já existia a máquina fotográfica Depois 24 câmeras Num hipódromo E fotografou as câmeras num cavalo E eu vou mostrar essa imagem pra vocês Que é um experimento Bem bacana Cadê aqui? Vamos voltar Primeiros experimentos É isso aqui Espera aí Agora eu não tô conseguindo ver a tela Porque Espera aí gente Que deu um probleminha aqui Eu vou voltar aqui A tela dos vídeos O vídeo não quer passar Então eu vou trocar aqui E abrir uma outra telinha aqui Gente, ao vivo é assim Peço perdão a vocês Vamos ver se ele vai abrir agora Onde é que tá aqui? Onde é que tá aqui? Ah, ó Isso aqui Eu vou passar pra Vou mostrar pra vocês Um GIF É basicamente Isso aí E essa imagem Na época Ela Que ele provou que o cavalo Tira as quatro patas do chão Esse é um GIF Esse é um GIF animado A gente parte a entender daí Falar de cinema Só que Eu quero Falar pra vocês De um pouquinho Antes Que tem umas fotos aqui Onde elas estão Enfim Que é bem antes Que são uns aparelhos Do início do século XVIII Tá bem complicado pra eu achar Ela tava tudo separadinha aqui Agora Não está Ah, é por isso Então A gente abre aqui novamente Olha só Essa foto Nossa, mas tá bem Esse aqui Praxinoscope E zoetrope Né Esses elementos Eles trazem o cinema Que na verdade São as mesmas fotos Repetidas Enfim E aí eu quero mostrar Um outro filme Pra vocês aqui O que é que faz o cinema Por quê? Oi? Faz o cinema Por quê? Pela questão Da imagem Né O cinema São imagens E movimento A reprodução De imagens Quando se capturou A fotografia Ela se capturou Uma imagem estática A captura Da instantaneidade E aí É nesse processo Que eu vou entrar Que aí só O cinema Foi possível A partir depois Da celulose Da criação de papel E conseguiu A criar essa fita Pra essas imagens E capturadas Né Ao mesmo ponto E esse É porque eu não tô conseguindo Mas agora eu vou conseguir Mostrar a imagem Daquela foto ali Em movimento Que é o que dá A semelhança Do que a gente vê Que na verdade É a imagem Em movimento Vamos ver se ele vai Abrir agora aqui Bom Vamos ver se ele vai A CIDADE NO BRASIL 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 em grande escala, para grandes públicos, porque ia embarrear o negócio dele ali. Imagina a fila que dava ali para a pessoa, cada hora ia ali, que era uma máquina, de certa forma, uma caça-níquel, igual hoje em dia, vai ali colocar moeda em apostas, era mais ou menos isso. E aí que vem os irmãos Lumière e começam a evoluir a história e eles já criam o cinematógrafo, que era um aparelho também compacto, que na verdade ele era três em um. Ele era uma filmadora, ele era uma reveladora e uma exibidora também. Então ele poderia fazer mais, fazia exibições e é isso aí que começou a propagar. Eu vou mostrar para vocês aqui o cinematógrafo. Que é a continuação aqui. Eu vou mostrar para vocês. Entenderam mais ou menos a engenhosidade? Então assim, o cinema, ele faz parte da humanidade e ele é fruto da criatividade humana. Você vai vendo a evolução que é o cinema hoje a partir daquilo ali. Eu vou colocar aqui mais um videozinho para a gente ver aqui. E a gente vai continuar falando disso porque na verdade, galera, o desenrolar do cinema, né? Porque na verdade a gente não tem a real exatidão de onde nasceu, quem fez, como foi. Mas é toda essa junção. E realmente assim, quem levou o cinema para o mundo, né? Foram os irmãos Lumière lá na França, naquele 1895, em um local, acho que foi 30 pessoas, né? Que foram lá e exibiram, até mesmo naquela hora do trem chegando. Aquilo causou um alvoroço nas pessoas. Que tem até um filme que conta isso, né? Que eu acho que é a origem, o nome do filme, que fala sobre a história do cinema. E isso vem dessa magia e de um termo que por tempos, né? Disseram que era atribuído a isso, que é a persistência retiniana. Aí tem outros pesquisadores que contestam. Enfim, o negócio que eu não contesto nem A nem B. O interessante é que o cinema é uma arte maravilhosa, gostosa de fazer, né? E essa capacidade que tem de transmitir uma realidade quase absoluta, isso é impressionante. E, na verdade, o cinema, antes dele se formar, quando se formou a fotografia e aí o papel, era difícil esse manuseio, né? Anota as fotografias, os papéis, tinham uma delicadeza para manusear. E as câmeras antigas de cinema, era tipo, vocês viram ali naquela máquina do cinetoscópio e também no cinematógrafo, que são máquinas, né? Que tem dentes, gatilho, aquela perfuração do negativo. Enfim, eu vou mostrar um outro filme para vocês aqui. um trailer, eu vou mostrar um trailer para vocês, de, assim, um clássico que revolucionou, né? Eu vou ir até um pouco mais à frente, mas... Eu vou mostrar um trailerzinho para vocês, de um... Não, na verdade, ele... Não vai... Porque eu não tenho, na verdade, ele, porque é um... Aí o link do site não está querendo deixar aqui pelo OBS, mas a gente dá um outro start aqui. Aí vamos falar aqui dos primeiros filmes, passando ali daquela evolução da fábrica, Os Irmãos Lumière, aí o que acontece? O cinema começa a popularizar de tal forma que é só aqueles vídeos curtos. E é aquela coisa, chegava, parava a câmera no local, filmava aquilo ali, é... O mais era isso. Eu queria mostrar a primeira cena, né? Dizem que é a primeira cena, mas eu não estou achando ela aqui que tal, separada. Mas, enfim, que é uma dança. Eu tenho até no outro vídeo que eu fiz. E o cinema brasileiro, a gente já vai começar a falar dele já, já, não ficou atrás disso, não. Porque a primeira exibição no Brasil não demorou muito tempo da primeira exibição na Europa. Os filmes saíram meio de ordem aqui da... De onde estava. Deixa eu achá-los novamente aqui, rapidinho, galera. E, desde já, eu agradeço o pessoal que esteja aí. Assim, na verdade, até eu não... Não fiz essa divulgação, assim, com tráfego pago por um monte de pessoas. Eu estou... Na verdade, a intenção dessa imersão, e nos outros dias, a gente vai falar bem mais de produção de filme mesmo, assim, um passo a passo, né? De criar uma ideia, criar um roteiro. E hoje a gente vai mais que nesse bate-papo, mostrando aqui umas coisas pra vocês. Falar um pouquinho, vou sugerir alguma coisa de estudos pra vocês assistirem, assim. Pra gente começar a bater um... Ó, essa imagem aqui, ó... Esse passeio aí de... É, ela aqui num outro eu vou conseguir. É, ela aqui num outro eu vou conseguir. Essa é a primeira imagem em movimento. É, ela aqui num outro eu vou conseguir. Luiz Leprince. Diz que essa é a primeira imagem, né? E aí, é igual eu falei com vocês, nessa época aí as imagens eram isso. Colocava a câmera ali e aquela curiosidade. É igual, assim, uma pessoa quando tem a primeira câmera, né? Começa a filmar tudo. E isso aí foi muito importante que a gente comece a ver na história muita coisa legal. Olha pra vocês verem essa imagem, por exemplo. Aí, essa imagem já é diferente. Você vê que não é aquela época ali, é de um filme, né? Enfim, mas... O cinema, ele foi evoluindo conforme a gente foi evoluindo também. Aí, por exemplo, em 1903, se o... A primeira exibição daquela, daquele curta, né? Da saída da fábrica, da chegada do trem, daquela dancinha ali no quintal, ou algo assim, esses filmes que eram exibidos. Aí, em 1903, já começou a ser feito, né? Os primeiros filmes, até antes disso, 1903, 1905, foi tendo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. O grande assal... É, rouba o trem. Vamos ver se isso aqui vai ter som. Esse filme já tem uma dinâmica... Melhor, peraí. Vai ter música, sim. Esse filme já tem uma dinâmica... Mais legal. Vocês perceberam assim, né? Nesse início, era quase um teatro. Porque o teatro vem antes do cinema, né? Então, as câmeras sempre, as ações aconteciam ali na frente da câmera. Até que a câmera começa, né? As pessoas começam a entender essa jogada. Que a câmera pode aproximar, a câmera pode ter movimento, né? A câmera pode ter detalhe. Isso aí que vai criando e gerando o que a gente vê hoje. É o que a gente vai começar a ver agora. Que eu vou passar um trailerzinho, um pouco mais à frente, né? E vou passar aqui... Deixa eu ver se é esse aqui que... Que tá... Não, aqui é o filme completo. Esse vale a pena ver esse... Esse minutinho... Isso é bem legal, galera. É isso aqui, ó... É isso aqui, ó... É isso aqui, ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque, assim, eu falo, não é à toa que eu gosto desse cara. E é um livro muito bacana, que é essa questão de enquadramento, de plano, de emoção. Você trazer a emoção em cima da história e usar os elementos cinematográficos para você fazer isso. E, enfim, uma coisa também que eu queria falar com vocês é disso. Eu quero tentar passar para vocês o máximo do meu conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira, dessa minha trajetória, que eu venho, até hoje, eu sou apaixonado pelo cinema, por arte, e também sou apaixonado por ensinar, por passar, compartilhar o meu conhecimento. Aqui na minha cidade a gente tem um movimento bem bacana, que é a Casa de Cinema, Lajinha, GMA, Casa de Cinema Lajinha, que é um projeto cultural em cinema, um laboratório criativo, a gente tem alguns adolescentes e jovens e adultos também que trabalham com a gente aqui, que vêm aprendendo cinema, não só a técnica, mas atuar também, produzir, fotografia, direção, enfim, uma série de coisas. E a gente vai continuar falando disso aqui. Aí só para a gente dar aquela recapitulada ali, lá em 1891, o Thomas Edison vai e monta aquela história ali do cinetoscópio para começar aquelas primeiras exibições, os irmãos Lumière também, que já tinham a fábrica Lumière e tal. Eles começam a entender aquela jogada, criam o cinematógrafo, você vê que é mais também uma coisa de marketing em cima, e aí começa a criar aquela indústria mesmo. E essa exibição dos irmãos Lumière foi um sucesso, foi um dia histórico até hoje. E eles expandiram isso para o mundo. E isso logo chegou no Brasil. É o que a gente vai começar a falar agora. Aqui no Brasil ele chegou em 1897, que também foi uma exibição, igual fizeram com lá os irmãos Lumière, só que aqui foi diferente. Logo o Rio de Janeiro se tornou, enfim, e tinha muitas coisas acontecendo, e tinham salas de cinema adoidado, enfim, era uma coisa muito louca. Mas, gente, antes de voar lá no cinema brasileiro, eu quero mostrar um pouquinho dos filmes aqui também, aqui vem uns clássicos hollywoodianos. Aqui, cadê o... Top Heads. Esse aqui é um clássico. Agora eu acho que ele vai dar. Não, aqui ainda não deu. É, a gente acha que não, mas eles... Esse aqui, ó. Isso também é uma revolução que eu vou mostrar para vocês. Cadê a tela de vidro? Cadê a tela de vidro? Ué. Aqui agora, gente. Aqui é um homem que poderia ser presidente, que foi tão amado, tão amado, e tão amado, e tão amado, como qualquer homem em nosso tempo. Mas quando ele vem, ele tem algo no seu mente chamado Rosebud. Agora, o que isso significa? Você parece que eu sou o pai do pai. Isso vai ser feito exatamente como eu disse, Sr. Thatcher. Você vai pegar o Sr. King. Não foi o dinheiro que ele queria. O que ele nunca conseguiu. O que ele não conseguiu. O que ele não conseguiu. Às vezes, eu não consegui. Ele é, hoje, o que ele sempre foi. E sempre sempre foi. A fascista. Agora, em controle completo do governo deste estado. Eu não tenho promissões de campanha. O que ele não conseguiu. Você não gosta de me, você quer que eu me ame você, claro, eu sou Charles Foster Kane, o que você quiser, só nomear e é sua, mas você tem que me amar. Mr. Kane foi um homem que conseguiu tudo o que ele queria e não perdeu, eu não acho que qualquer palavra pode explicar uma vida de um homem. Eu sou um homem que conseguiu tudo o que ele queria e não perdeu, eu não acho que qualquer palavra pode explicar uma vida de um homem que conseguiu tudo o que ele queria e não perdeu. Obrigado. 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 Na verdade, agora que eu percebi que eu estava sem som e vocês não ouviram nada do que eu falei, foi mal galera, desculpa, é porque na verdade eu não estou muito acostumado com essa parte do trabalho, mas enfim, o que eu estava falando para vocês, o cidadão Kane, um clássico do cinema, Orson Welles, e aqui eu vou mostrar para vocês o trailer também de um filme que eu gosto muito e a maioria das pessoas que fazem cinema eu acho que todo mundo gosta, que é um filme clássico, uma cinematografia espetacular que é O Poderoso Chefão, aí eu vou passar aqui para vocês o trailer também. Meu pai não é diferente de qualquer outro poderoso que é responsável por outras pessoas. Eu tenho essa parte, a foto, e coloca-me lá em cima de novo. Eu acho que você não vai ser um homem como seu pai. Eu nunca vou fazer isso para você. Eu nunca vou fazer isso para você. Eu acho que você é meu older irmão e eu amo você, mas não conçoe com alguém contra a família. Nunca não entrei-se de outra pessoa. Nunca não entrei-se da maneira de tornar o caminho. Nunca. Eu nunca olhei. Don't ask me about no business, Kate. Is it true? Leave the gun. Take the cannoli. Clássico, né? Isso é filmarço também. Aí vocês entendem, né? A jogada ótica cinematográfica, né? Que isso que é o que é mais emocionante no cinema. É isso, no meu ponto de vista. E aí a gente vai falar um pouco do cinema no Brasil, porque o cinema no Brasil, na verdade, como exibição e entretenimento, ele existe desde 1896, né? Que foi realizada a primeira sessão de cinema no Rio de Janeiro. Aí o Brasil, ele começou a ser produtor de cinema logo na sequência também, que é onde eu vou começar a falar pra vocês, ó. E o Brasil começou a filmar mesmo, né? No início do século XX, né? Em 1900 e pouco, por aí. Que é lá com a galera de São Paulo, é Noivado de Sangue, de Antônio Leal, né? Em 1909. Tem um curta também, Inho Anastácio, de Mark Ferrez, que o Mark Ferrez também é um grande fotógrafo. A maioria das fotos, né? Assim, do Brasil, do Rio de Janeiro, e fotos históricas são dele. E o Brasil acompanhou essa evolução inteira. Eu vou começar a mostrar pra vocês aqui um pouco, né? Dos nossos belos filmes brasileiros e os nossos cineastas, que são, assim, eu tenho os meus favoritos. Apesar que eu não falei também, assim, a gente depois, ao longo, nas lives, falando de produção de filme, eu vou falar dos diretores, que é o mais curto. A gente aqui não falou, né? Que depois eu vou falar também de Hitchcock, que é também a questão de plano, de suspense, essas coisas. O Brasil antigo. Ó, essas imagens aqui, ó, são, né, correspondem às primeiras imagens produzidas, né? No Brasil, segundo as histórias. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui um trechinho. E é engraçado que a gente no Brasil é difícil, né? Ainda mais a gente aqui em Minas Gerais pra achar essas pesquisas dessas imagens. Essa imagem foi exibida, né? No Brasil, na primeira exibição. Aí vocês entendem, né? Que ainda nessa época ali, igual mostrei lá no início, no cinema americano, no cinema europeu, a câmera ainda, ela é um ponto de vista. É como se fosse um teatro filmado. Aí aqui vou mostrar pra vocês uma imagem bem legal, que aí a câmera já vai começar a dar uma... um movimento. Quer ver? Ó, bem sutil, mas ele caminhou pra uma pan ali, pra fazer uma panorâmica, né? Só que não foi. Então isso já tava começando a sentir. Porque, na verdade, mesmo a câmera sendo de filmagem em movimento, no início mesmo do século XX, que a galera começando a filmar, era meio que uma câmera, né? Uma máquina de fotografia. Então não tinha... É aí que veio a evolução depois. E a gente aqui também não ficou pra trás, não. Tem muitos cineastas do início aqui do século XX que fizeram filmes absurdamente históricos, lendários. Né? Ó. Essa daqui é clássica agora também. Bahia de Guanabara. Olha que beleza essas imagens. isso emociona, né? Assim, na verdade, é porque ela tá sem áudio e eu não tô querendo também colocar a música aqui por conta do canal, que pode ter strike. Eu já tô, né, exibindo imagens, enfim, que existem direitos autorais e tal. Mas... a câmera de cinema, ela tinha um barulho, né? Que é o carretel, né, desenrolando. Aí vocês veem que a câmera, ela tá em outro lugar, né? Aqui ele já deu a panorâmica, ó. A câmera já começou a criar um movimento. Porque brasileiro já vê que vem mais rápido do que eles lá. Sacada de movimento, disso tudo. Isso, né, é o início das imagens, isso ainda era exibições, né? Aí deixa eu passar um... Um outro... Filmes Brasil. Outra imagem brasileira do início também, que é uma imagem clássica. As pessoas pagavam pra ir assistir isso, né? Era essa novidade. Sempre mudava de um lugar pro outro. Olha os arcos da lábora. Que coisa legal. Então, a importância também, né, hoje em dia, da gente documentar, registrar, ainda mais que a gente tenha acesso a dispositivos de captura de imagem, não só câmeras, mas celulares, que hoje em dia é ao extremo. Enfim, isso são todas as imagens do Brasil do início do século, que são imagens históricas e o que levaram a gente a ter o cinema. Eu já vou mostrar pra vocês aqui, já igual eu mostrei lá... o Brasil. Eu quero mostrar pra vocês, eu mostrei o Glauber Ro... o Humberto Mauro, e eu quero falar pra vocês um pouquinho também de Glauber Rocha, que é um cara que eu gosto muito, mas antes disso... não, é ele mesmo. Eu quero mostrar pra vocês um trailer de três minutos. pra mim é um clássico. Sou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo pra libertar o meu povo. Provado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Copacabana Filmes apresenta a produção de Luiz Augusto Mendes Deus e o Diabo na Terra do Sol um filme de Glauber Rocha. A dramática aventura de um homem que se perde entre um Deus negro e um Diabo Louro. Guiado por uma testemunha cega e perseguido por Antônio das Mortes. Batador de cangaceiro. Chama agora. Satanás! Vou acabar com ele, Roça. Vou acabar com ele. Ioná Magalhães é Roça. Geraldo Del Rey Emanuel Se entrega, Corisco! O Tom Bastos é Corisco o Diabo Louro Maurício do Vale é Antônio das Mortes Sônia dos Humildes é Dadá Lídio Silva é o Deus Negro Nunca se fez no Brasil um filme como Deus e o Diabo na Terra do Sol Isso é outro clássico, né? Assim, eu não sei se todo mundo gosta mas não é O Marcelo até, o Marcelo não sei se ele está ainda aí o Trindade ele comentou que a imagem lá do Brasil é de 1898 tem alguns registros que é 98, 97, 96 enfim, mas é nessa época mesmo que foi realizado e não foi muito distante da primeira exibição lá de Paris e eu também, assim é porque aqui fica meio e eu estou sozinho acabando operando aqui eu acabo me perdendo eu tenho até um script e tal mas depois eu vou disponibilizar um PDF para vocês que está com essas datas os movimentos está bem esclarecidinho bem organizadinho eu baseei muitas coisas aqui em livros mesmo entendeu? em coisas que eu vivo eu estudo eu leio eu me preparo é isso que eu ia falar não adianta querer fazer tem tem é porque cinema é estudo, né galera e hoje em dia é mais fácil né para vocês assim hoje em dia para todos nós o o conteúdo ele está mais acessível antigamente quando eu comecei a fazer cinema a estudar cinema a produzir filmes era difícil a gente ia para a Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro ia para o Museu de Imagem e do Som para ficar gravando música procurando fitas imagens enfim é lá no MAM também e hoje em dia com a internet é é mais fácil, né mas enfim aí eu estou preparando todo esse documento esse material para vocês em cima disso aqui eu sou até um pouco suspeito falar de Glauber Rocha falar é porque eu sou fã mesmo assim de Glauber Rocha é incontestável e como também sou de Tarantino inclusive estou aqui com o meu amigo fiel escudeiro inseparável e vamos continuar aqui né então aqui né o Brasil existe como exibidor né de forma de entretenimento desde julho de mil novecentos de mil oitocentos e noventa e seis e como realização e expressão desde mil oitocentos e noventa e sete ou seja um ano depois que o cinema chegou aqui como exibição o Brasil já começou a produzir filmes né que é aí acontece naquela data igual o Marcelo falou ali entre acontece primeira exibição diz é entre oito de julho de mil oitocentos e noventa e seis aí uns noventa e sete outros noventa e oito eu acabo acho que é melhor falar assim meu irmão a gente exibiu até antes dele eles que copiaram a gente mas enfim né aí foi lá no Rio de Janeiro por iniciativa de um de um exibidor né que era itinerante que isso que é o legal né hoje em dia a gente tá voltando mais ou menos no que o cinema era antigamente que hoje em dia as leis de incentivo elas incentivam esse tipo de projeto né salas de cinema cinema itinerante porque isso foi acabando foi morrendo hoje em dia a gente tem pouquíssimos cinemas de rua né e eu fui criado no cinema de rua se eu tiver ido em cinema de shopping umas três quatro vezes na minha vida foi muito que eu fui levar meus filhos porque cinema eu gosto de cinema de rua cinema de rua mesmo ou até mesmo céu aberto na praça um drive-in enfim que essa é a essência né um cinema classicão igual um Odeon isso é outro nível né mas enfim cinejoia né começou ali eu e a Vanessa que tá aqui minha esposa minha sócia guerreira que é produtora audiovisual né produtora de todos os nossos trabalhos do nosso movimento enfim e na verdade nessa época se a gente falar lá em 1898 né o Rio já tinha sala fixa de cinema né parado lá o salão de novidades de Paris né Pascoal Segreto Neto enfim e aí os primeiros filmes produzidos no Brasil né por volta de mil produzidos mesmo né filmes com encenação e tal tem datas aqui de 1906 entre 1911 também aí o pdf que eu vou disponibilizar pra vocês vai tá essas datas que isso também galera é estudo né eu quis fazer essa live assim falando desse universo pode estar um meio que um pouco perdido assim mas é pra vocês terem essa noção do início e procurarem referência lá na base né do cinema mesmo antes antes de efeito de grandes transições né isso a gente vai falar mais pra frente e aí o primeiro filme né que foi produzido no Brasil com som né uma comédia que acabaram-se os otários mas eu não tenho esse vídeo né eu não tenho esse um trecho desse filme por isso eu já eu vou falar né com vocês de Mauro Humberto Mauro Glauber Rocha Nelson Pereira de Santos a gente vai falar um pouquinho eu vou mostrar pra vocês também né eu mostrei no início da live não sei se todo mundo viu né do Humberto Mauro que é um grande cineasta brasileiro mineiro que fez né uma grande diferença né se a gente parar de 1930 na década de 30 até os anos 60 Humberto Mauro já tinha mais de 300 filmes né enfim é muito filme filmes do interior do Brasil aí como a gente se a gente falar lá quando surgiu o cinema falado aí Mário Peixoto já tava fazendo cinema mudo novamente então o Brasil o cinema brasileiro ele é um cinema peculiar né porque o brasileiro ele ele é diferenciado nós somos diferenciados aí eu vou mostrar mais um pedacinho aqui de Glauber Rocha na vamos ver esse aqui ó esse aqui também é bacana né que é o dragão da maldade vamos lá um trailerzinho também de Glauber Rocha jurando em dez igrejas sem santo padroeiro antónio das mortes matador de cangaceiro matador de cangaceiro matador, matador matador de cangaceiro 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glauber Rocha é o cara, né? Glauber é Glauber. E o cinema, ele, gente, assim, no Brasil, né, foi uma época, vamos colocar lá esse início do cinema, né, no início do século XXI, né, até os anos 30, assim, foram produzidos bastante coisas, coisas legais. Só que o nosso cinema, ele não foi, nessa época ainda, ele não tinha, né, aquela, uma identidade mesmo. Era as coisas pipocando, assim, na verdade, a identidade dessa época do cinema brasileiro mesmo é Humberto Mauro que tinha essa veia mesmo de filmar. Como depois Glauber Rocha era isso, vamos filmar, vamos filmar, tem que filmar, vamos registrar. A ideia é sempre, eu vou mostrar um outro brasileiro, né, a gente, eu não tenho muita coisa mais antiga, apesar que eu tenho umas coisas aqui. Deixa eu botar um filme, deixa eu botar um filme, tem aqui o filme mais antigo, um dos, ó, esse aqui é um, que é o filme inteiro. O Brasil já nessa época, né, ó, Roberto Faris, isso aí já, uns 50, 60. O Brasil 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 já, uns 50, 60. Cachaça? Certo. Brilo? Certo. Tonho? Certo. A parte do meu irmão vai ficar comigo. Você está sem som, ou você está sem som? Agora voltou aqui o som para mim. Vocês já viram aqui, não sei se vocês perceberam, que os filmes brasileiros, esses filmes que eu estou mostrando para vocês aqui, esses filmes a gente vai usar, eu vou usá-los de referência, realmente, nas nossas aulas de como fazer um filme. Criação de uma ideia, primeiro, argumento, roteiro, pré-produção, produção, filmagem e finalização. Esses filmes que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente vai usar de referência, porque tem muita gente que diz assim, tem aquele velho ditado, nada se cria, tudo se copia. Mentira. Quem copia é plagiador. Mas agora, que tudo a gente pode usar de referência, aí sim. Por exemplo, quando eu vou fazer um novo filme, eu vou buscar de referência, primeiramente, nessa fonte. Nessa fonte aqui, que são meus livros, são as minhas referências, são os filmes que eu já assisti, que eu assisto, né, igual eu falei de... aí eu falo, Glauber Rocha, Glauber Rocha, Tarantino, isso aqui é a marvada da pinga, é brasileiro também. Enfim, a gente tem aqui também, a tropa de elite, comigo na capa, Enfim, a gente vai usar de referência mesmo, na nossa imersão, para produzir mesmo, que são as nossas próximas aulas, o cinema brasileiro. Eu vou falar para vocês, de cinema brasileiro, né, tem muita referência americana, europeia, tem os meus diretores americanos, que eu gosto, mas eu quero falar com vocês, de cinema nacional, cinema brasileiro, entendeu, que é o que eu curto, é o que eu gosto, entendeu, é o que, assim, a gente que é brasileiro, a gente tem que dar o valor, ao nosso cinema, o nosso cinema, teve uma época que, ele foi apagado, por conta disso, que a própria população brasileira, não vai no cinema, ver um filme brasileiro, não paga para ver um filme brasileiro, mas paga para ver, um filme americano, um blockbuster, cheio de efeitos, cheio de coisas, o nosso cinema, ele é diferente, o nosso cinema é de histórias, né, os nossos maiores sucessos, são histórias, né, e histórias, é lindas, se a gente parava a pensar, né, de uma retomada do cinema brasileiro, que eu vou falar mais para vocês aqui, não sei se tem, tem muita gente na live, tem uma galera, quem está ainda comigo aí, dá um joinha, dá um oi, estão gostando, está ruim, está fraco, está sem música, eu só estou com medo, se eu tiver, é, porque eu estou com medo de colocar música, e tomar strike, mas, enfim, vamos falar mais um pouquinho aqui, do cinema, né, aí, essa época aí, do cinema novo, eu já pulei, né, a história, porque é essa questão da história mesmo, de como surgiu a fotografia, a imagem, né, a celulose, a película, filme negativo, revelação, câmera, isso aí vai estar no PDF, todo mundo vai poder estudar, ver, e eu vou indicar alguns livros também, isso aí é legal, agora a gente vai começar a falar, né, de realização mesmo, de planos, e aí, como a gente vai falar do cinema nacional, eu vou começar a falar do cinema novo, né, dos percussores do cinema novo, que começa mais ou menos ali no, no início dos anos 50, né, com algumas, é, influências de cinema italiano, italiano e tudo, aí começa aquela coisa ali, Alex Vianni e tal, um filme Agulha no Palheiro, eu não tenho aqui, Nelson Pereira dos Santos, com Rio 40 Graus, eu vou mostrar pra vocês, um pedacinho dele aqui, que isso aí já começa a gente criar um cinema, que a gente vai ver hoje, apesar que teve uma época que ele deu uma parada assim, triste, foi uma época tensa do nosso cinema, foi uma época assim, é, que não existia, filme, o filme, o cinema foi em decadência, né, então eu vou começar a falar do cinema bonito, e eu vou falar de Nelson Pereira dos Santos, eu vou mostrar pra vocês, Rio 40 Graus, eu não vou mostrar o filme completo, né, porque ele é grande, eu vou mostrar um trechinho, e uma coisa também importante, eu vou mostrar pra vocês aqui o início, e muita gente hoje em dia, quando vai no cinema, isso mais pra frente eu vou falar pra vocês, mas eu vou falar isso agora, que é importante, o filme, ele começa e termina, de cartela, a cartela, ou seja, quando uma pessoa senta no cinema, pra assistir um filme, ela tem que assistir quando ele abre, e até a última cartela, ou seja, tela preta, a tela preta, muita gente, assim que acaba o filme, levanta e vai embora, aí se alguém lá fora, pergunta, quem é o diretor daquele filme, ele não sabe, qual é o nome do ator, quem foi o fotógrafo, quem é isso, então a ficha técnica do filme, ela também é uma fonte de referência, e é uma fonte de estudo, é onde você começa a conhecer os profissionais, quem é, e você começa a associar aquele profissional, com um filme, com o outro, as vezes você vê um filme, e vê um outro filme, que é bem parecido, né, um filme com o outro, porque de repente tem o mesmo diretor, tem o mesmo fotógrafo, a galera da produção, então isso é uma coisa boa, pra ir começando a prestar atenção, porque a gente vai focar daqui pra frente, em realizar cinema, não é vídeo, vamos assim, apesar que hoje em dia a gente faz vídeo, não é mecânico, não é analógico, filme, isso aí é outro assunto, e é assunto pra vídeos mais detalhados, eu vou mostrar pra vocês aqui, um trechinho, do Rio 40 Graus, e eu vou botar assim, uns 3, 4 minutinhos, mas iniciando de cartela, e a primeira cartela, é da, da Ancine, Agência Nacional de Cinema, a qual eu e o Vanessa fazemos parte, com muito orgulho, então vamos lá, cinema mudo, só que não, e simplesmente vai ser topado, é que só que não, é que mesmo, A CIDADE NO BRASIL 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 É... É... CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Também, quando eu mostrei pra vocês, que vocês vão ver, isso é um filme Petro e Branco, né? Anda, condenado diabo, levanta! Vamos, é ali! Vamos, é ali! Vamos, é ali! Vamos, é ali! E essa foi uma sequência, né? Que eu mostrei pra vocês, pra gente encerrar um pouco dessa história do cinema que a gente tava falando aqui. E assim, quem tá aí até agora, eu agradeço de coração. Essa sequência, né? Que iniciou ali quando o menino tá caindo, que começa num plano fechado de detalhe nas pernas. Na verdade, eu cortei, meio que fiz uma edição aqui no negócio pra vocês verem só de iniciar no fechado e terminar no aberto. A gente contou aquela sequência ali, né? Aqui, iniciaria outra sequência. E a gente vai, na próxima aula, amanhã, né? Começar, a gente vai usar tudo isso de referência. A gente vai começar a falar, né? De uma era que é de 1990, né? Os anos 90. Que de 90 a 92, por aí a 93, foi um ano muito tenso. E que de 93 pra frente foi a retomada, né? Quando o Itamar Franco entrou no governo e criou o Ministério do Desenvolvimento do Audiovisual. Um monte de coisa assim. E começou a retomada dos filmes. E aí, nisso, vem os filmes Central do Brasil, Tropa de Elite. Tropa de Elite, não. Cidade de Deus, Madame Satã, Carandiru. E vem uma sequência de filmes que a gente vai falar desses filmes durante as aulas seguintes, que é de produção de filme, né? É... A gente vai falar, legal mesmo, que na verdade, em 1995, foi produzido um filme que esse filme, ele marca, que na verdade está até aqui no catálogo, que ele é bem antigo, né? Um catálogo do cinema brasileiro, que eu possuo aqui. E é um balanço, né? Nos últimos cinco anos, que é da retomada do cinema brasileiro, que fala de 95 a 99. Aí, isso a gente vai falar, né? A gente pode falar do primeiro filme dessa retomada. Foi Carlota Joaquina, de Caraca Murat. E aí, vem na sequência, né? Cidade de Deus, Carandiru, Madame Satã, que foi tudo mais ou menos na mesma época. Né? O Carlota Joaquina, que ganhou prêmio e tudo, e isso abriu meio que a porta. Aí, o Cidade de Deus abriu, escancarou mesmo, né? Só que, Walter Salles já abriu mesmo o caminho com o Central do Brasil, que aí, a galera olhou pro lado de cá, né? Opa! Tem gente boa ali. E, se eu falar de Walter Salles, Fernando Meirelles, Daniela Thomas, pô, é com muita alegria que eu falo com vocês, assim, eu fiz uma assistência de direção em um videoclipe por Walter Salles, pra Daniela Thomas e pra Kátia Lund, ao mesmo tempo que foi, assim, a Vanessa foi produtora também desse trabalho. Foi, assim, uma prova de fogo. Produtora de elenco e atriz. Produtora de elenco e atriz. Enfim, eu fui assistente de direção e foi muito emocionante. E a gente vai começar, na aula de amanhã, falar disso, dessa retomada. Eu vou falar um pouco desses filmes, né? Baseado aqui, né? Num livro legal, que é um catálogo do cinema brasileiro, que me acompanha há bastante tempo. Aí a gente vai falar um pouco do lançamento Central do Brasil e tal. Aí teve outros filmes também, Quatrilho. Mas era uma coisa, vamos dizer assim, como tinha muitos atores já conhecidos em televisão, era um filme, mas você tava acostumado a ver aqueles atores muito na TV. Então, você já causa uma estranheza. Central do Brasil, apesar de ser Fernanda Montenegro, mas Fernanda Montenegro é uma atriz de tamanho, talento, que ela é uma atriz, assim, incomparável. Não tem nem o que falar. E tanto na televisão, quanto no cinema, quanto no teatro, ela arrebenta. E aí, pra gente, vai só terminar, até que acabou que a gente se estendeu, pra gente começar mesmo na introdução, pra importância da pré-produção de um filme. Que essa pré-produção, ela vem da ideia inicial, de como você vai conduzir essa ideia, como você vai criar um argumento dessa ideia, pra, a partir desse argumento, você começar a escrever o seu roteiro, visualizar esse roteiro e começar a desenhar o seu filme. fazer uma decupagem e é o que a gente vai mostrar, né, a importância da produção, da pré-produção, de visualizar, fazer um storyboard, né, desenhar o filme, pensá-lo primeiro. Não sair filmando, isso é a diferença de cinema. Apesar que é muito importante você pegar, ligar a câmera e ir filmar. Mas planejar é bem legal e é o que faz parte. Eu agradeço a todo mundo, hoje eu não vou me estender muito, eu vou ficar por aqui. Aí amanhã, na nossa próxima aula, a partir das 19h, eu vou ser mais, assim, sincero com vocês, às 19h30, que a gente vai começar. E eu vou sanar todos esses probleminhas que eu tive aqui, né, técnico e tal. E, enfim, eu já quero agradecer, aproveitar e falar. Eu esqueci de falar no início, a gente tá sendo transmitido também pela TV Laginha, através da Infonet TV. E lembrar também que a Infonet TV é uma grande parceira aqui da GMA Casa de Cinema. Meus grandes amigos, Fernando, a Gesane, grandes parceiros. Quero agradecer também a nossa grande amiga, parceiríssima, né, Maria Ângela, que é a nossa mecenas, é a nossa grande amiga e a nossa grande incentivadora aqui da Casa de Cinema, que há muito tempo tá com a gente. Enfim, agradeço a todos que tiveram presente até aí. Marcelo, quem tá aí online ainda? Marcelo, Hilderson, todo mundo que teve presente aí, a galera que eu não conheço também, todo mundo. Marcelo de Paula. Marcelo de Paula teve aí também. Grande, meu camarada. Meu grande Marcelo. Marcelo de Almeida, muito participativo. Gente, hoje também assim, eu fiquei na verdade até agora eu tô até mais solto assim, enfim, mas eu fiquei meio perdido aqui que eu tinha umas coisas separadas, bem separadas, e aí acabou que deu um problema aqui na configuração do programa que eu tô fazendo a transmissão, que tinha mais coisas. Tem uma pergunta, dá licença, do Marcos Alves de Almeida aqui para você. É que a duração de cada plano é pré-estabelecida ou não tem nada a ver? Digo por causa dos quadros. Não, a duração do plano não tem. Isso vai de você. Do que você quer contar naquele plano ali. Essa aula a gente vai falar dela bem legal, que a gente vai falar disso mesmo, de enquadramento, de plano. A terminologia mesmo, o que é um plano, um contrapano, uma sequência, uma cena. Mas a duração do plano é você que decide. Por exemplo, existem filmes que é um plano sequência. O filme inteiro é o ligar e desligar da câmera. Sem cortes. Como tem planos, por exemplo, Cidadão Kane, Poderoso Chefão. Tem planos de dois minutos e meio, três minutos. Hoje em dia, a galera está mais acostumada com o tempo corrido. Aí você vê essa edição muito picotada, cortada para lá e para cá. Eu gosto desse hit stream também. Mas dependendo da cena do que você quer contar, igual você perguntou, com certeza é porque você deve ter alguma cena na cabeça que necessita de um tempo a mais. Aí, se for ficção em cima de um ator, depende de uma boa atuação. Isso tudo a gente vai falar nas próximas aulas. Eu espero todos vocês amanhã, a partir das 19 horas. Eu vou estar começando a soltar os videozinhos ali no canal. E às 19h30 eu entro ao vivo com vocês. E a gente vai falar dessa retomada do cinema. Um pouquinho da paralisação. A retomada... Perdão, gente. A retomada do cinema. E a gente já vai entrar logo na importância da pré-produção, criação. Vou dar umas dicas para como criar uma ideia. Enfim, aí a gente vai começar um passo a passo bem legal. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Para a aula de amanhã, peguem um papel, uma caneta. Na verdade, eu poderia ter incentivado isso hoje. Mas é isso aí. Eu vou deixar de final aqui para vocês, se vocês quiserem assistir. Rapidinho que eu vou colocar... O Thales está aí ainda? Só para terminar, eu vou deixar com vocês mais um Humberto Mauro aqui, curtinho. De cinco minutos, galera. Para a gente encerrar mesmo. Espera aí. Vou deixar para a gente encerrar mesmo. A velha Fiar. Eu agradeço a todos vocês a presença na live de hoje. Não se esqueça, compartilhe com um amigo que gosta de cinema. Eu vou amanhã, de manhã, eu vou fomentar lá o grupo, colocar as coisas. Eu queria dizer para vocês, assim, eu agradeço. Eu não fiz, assim, marketing em cima disso aqui. Não fiz tráfego pago. Não... Eu não fiz tráfego pago. Eu divulguei mais entre os grupos ali da lei, ao Paulo Gustavo. Porque, na verdade, eu queria falar para vocês que a grande, também, intenção dessa imersão é incentivar as pessoas a aprenderem a fazer cinema, né? E usar o audiovisual. Porque a lei, Paulo Gustavo, é uma lei que a maioria do recurso, 80% do recurso é voltado ao audiovisual. Isso é uma grande complicação na maioria dos municípios pequenos, porque não existe uma indústria audiovisual, não existe uma indústria de cinema, não tem esse lado, né? Muitos profissionais de cinema envolvidos nisso. Então, a nossa ideia é propagar e divulgar o cinema de uma forma mais fácil, mais entendível. A gente vai começar a falar que não é tão necessariamente de câmera, mas através de um celular, trabalhando com carinho. Você pode fazer um filme bem legal. O filme que a gente começou a live foi um documentário que eu fiz, chamado Antes de Chegar na Sua Mesa, Passa pelas Nossas Mãos, que é um filme feito com um celular, somente. E foi um filme que ganhou bastante prêmio. E é um filme bem legal. E vale a pena todo mundo assistir. Na verdade, eu não vou terminar com o Humberto Mauro, porque eu vou deixar para o Humberto Mauro vocês assistirem. amanhã no nosso treinamento. Mas como a gente está fazendo, né? Está sendo transmitido também pela TV Laginha, através do nosso amigo da Infonet, eu vou deixar com vocês um filme aqui da GMA Casa de Cinema. Que é um filme... chamado... Cadê ele, gente? Só um minutinho, galera. Rapidinho, rapidinho. Cadê? Espera aí, rapidinho. Eu vou deixar com você. Vou deixar a galera assistir no... Amor e Essência. Para finalizar, só para o filme. Aham. Muito bom. Aí eu vou deixar com vocês, galera, para vocês assistirem o filme Amor e Essência. Que é realizado aqui em Laginha, com todo mundo da equipe de Laginha, atores de Laginha, toda a técnica, toda a produção, todas as locações feitas aqui. Um filme realizado com muito carinho, com muita dedicação, com os nossos jovens. Um filme que participou de festivais no Brasil e no mundo. e conseguimos trazer o nosso... o prêmio, né? Com o nosso querido Paulo César, que ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante do Leste de Minas. Então é isso aí, galera. Não vou enrolar mais. Eu vou soltar para vocês aí Amor e Essência, um filme lagiense com os nossos artistas. Prestigiem aí. Agradeço a presença de todos vocês. Estamos juntos. Um muito forte abraço. Cinema na Veia é nóis. Até amanhã, galera. 19 horas. Agradeço a presença. Nenes, como anda o preço do café na Europa? Senhor Guimarães, os preços estão em alta, né? Afinal de contas, a safra brasileira foi muito baixa. Eu preciso que você me atualize, que eu tenho muito café para vender e os preços da Europa são melhores. Buscarei os novos preços e lhe comunicarei. E aí, eu preciso que você Tático. Veja, Dalila, meu bem. Encomendei na mais fina joalheria de Philadelphia. Bonita joia. Muito bonita. Ficou maravilhosa em suas mãos. Dalila, perfeita para o seu vestido de linda. Maravilhosa, minha filha. É ter sido muito caro. Dalila, não foram esses modos que nós lhe educamos. Como é que se diz? Não se preocupem, ela está encabulada. É uma joia muito fina, muito elegante. Filha, que falta de gentileza. Agradeça. Dê um sorriso. Dalila. Eu também terei que me ausentar. Tenho assuntos de negócio para resolver. Algo importante para ser resolvido, Neves. Não, senhor Guimarães. Assuntos políticos. Sucesso. Boa noite. Boa noite. Dalila, como pode ser tão vulgar assim comportando desta forma envergonhando a nossa família? Mãe, essa hora você não veio bater na porta antes de entrar. Com licença, estou preparando para deitar. Descobriu o que que houve com a Dalila? A Dalila recebeu a melhor educação, as melhores joias, as melhores roupas, tudo de melhor. Dalila só pode estar com algum problema, com algum estúdio. Vou acabar internando a Dalila, pode ter certeza absoluta. não me leva a pensar em outra coisa. Afinal, a minha preocupação é que Dennis logo irá desconfiar. E então, esse casamento pode acabar. e você sabe de quem é a culpa. A culpa é sua. e você sabe de quem é a culpa. E você sabe Você deve estar me achando uma louca, né, por tentar fazer aquilo ontem. Não te acho louca. Só espera ir me perguntando por que tal moça faria tal ato. Porque eu me sinto como se eu estivesse presa num quarto cheio de pessoas gritando e ninguém me ouvisse. Você explica a tristeza que eu li? Estava triste por causa das pessoas que vivem no meu mundo que me impedem de não fazer isso. Você ama o seu noivo. Como? Você ama o seu noivo. Você não pode me perguntar isso. Por que não? Essa nossa conversa não está muito adequada. Mas é tão inconveniente. Você deveria estar trabalhando agora. Que te notícia é essa? É um poeta por acaso? São bons, Kai. Muito bons, na verdade. É difícil encontrar alguém como você, pobre. Quero dizer, com poucos recursos. Vamos, pode dizer, pobre. Qual o seu poeta preferido? Castro Alves. E a obra? Navio Negri. Vamos, Kai. E aí, como é que foi, Kai? Foi bom. Mostrei meus poemas a ela. E qual foi a reação dela? O que ela disse sobre esses poemas? Adorou. Ah, que bom. Mas agora vamos trabalhar, porque o patrão é bem. E ele é brabo, hein? E ele é. O amor é a diferença. Cada alma é diferente. Assim, é a essência de cada um. Diferentes somos cinco. E é o amor que une a gente. A vida é tão curta. Mas, por fim, se faltar amor. Fazer o bem a todos. Fazer o bem a si. Daí a alegria aonde for. Não importa o país, a cor, a religião, a sexualidade ou a paixão. Que interesse. Que interesse. É o amor. Que interesse. Mãe, é ser pai dos entregados no meu pai. Encantada. A postura dela, olha só. Dalila, olha os modos. Dênis, como é uma das coisas? Muito bem, senhor Guimarães. Nós contratamos até dois novos funcionários. E pra firma funcionar bem, é claro que deve ser funcionários brancos, né, Né? Os negros sabem muito bem o lugar que ocupam a nossa sociedade. Como é que vocês podem dizer isso? São pessoas como nós, independente da classe que ocupamos a sociedade. A única coisa que nos aprisiona é o pensamento. Boa filosofia, Dalila. E que filosofia, né, filha? Filha, tá louca? Mais uma das suas paranoias? Aonde já se viu alguém com a mente livre e as mãos trancafiadas? Dalila, aquele seu amigo encontrou alguma coisa de sua estatura lá na biblioteca? Como é que é essa história? Um amigo novo aí? Um doutor? Um advogado? Não, Dênis. Um de nossos empregados. Negro. Negro aqui dentro de casa? Certamente acostumado a coisas de terceira classe. Acontece que Kai escreve lindos poemas. Mostrei pra ele alguns livros de bons autores hoje na biblioteca. Fez ele reconhecer um pouco da literatura. Nossa literatura tão importante. Um talento que nem mesmo você tem, Dênis. Talento? Bom, então nós queremos ver. Traga então esse amigo seu negro pra apresentar pra nós os poemas aqui na sala? Claro, talvez. E você pode contratá-lo pra trabalhar em sua política? Vamos ver esse crioulo aí, poeta. Ah, é. Só faltava essa. Sirva-nos o vinho. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Onde escreve o dia todo, Dalila? Dalila! E você não vai falar nada? Apenas eu preocupo com a estrutura dessa casa? Mulher, você não sabe que eu já tenho muitos problemas políticos pra resolver? Isso é problema seu. Meu Deus. Meu Deus. Serviu? Obrigado, senhor. Você notou? Sim, Dalila tá muito influenciada por esse criouro. Nós temos que dar uma solução pra esse caso. Imagina a minha filha envolvida com esse tipo de gente. Nós temos que acabar com essa situação. Não pode continuar desse jeito. Você sabe o que eu faço com esse tipo de gente, né? Não, não sei não, senhor. Exílio. Mando pra fora do Brasil. Nada menos merecido pra uma situação como essa. Te dou a minha palavra. Vou mandar esse rapaz pra fora do Brasil. Precisamos fazer isso. Acabo com esse impostor. Fizé, senhor. Chegou a minha hora. Tenho que resolver alguns assuntos de negócios. Mais chá? Preciso ir. Toma mais um pouco. Muito obrigado. Sucesso. Boa noite. Muito bom. Muito obrigado. Imagina. Na hora que chegou. Trouxe os poemas que falou que iria trazer? Estamos juntos. Será que dessa cabeça pode sair algo bom? Acredito que o papel e o lápis que usa são de quinta categoria. Até parece que são bons. Não necessito das melhores marcas para pôr as melhores ideias num pedaço de papel. Além disso, tenho tudo o que preciso. Arro meus pulmões. Mãos para escrever. Papéis em branco. É poder acordar e não saber quem exatamente irei conhecer. A próxima mão que irei segurar. Enfim. Fazer a vida valer a pena. Fazer valer a pena. Querido, quero mostrar-lhe algo que pedi para que Caio fizesse. Um poema? É. Ele fala sobre mim. Como assim sobre você? Esse crioulo fez um poema para você? Sim. Ele me ajudou a constatar o que eu já sabia, Dennis. Eu não sou a mulher certa para você, Dennis. Eu não vou me casar com você. Você ficou louca? O casamento está marcado. Pode cancelar o convite. Eu não vou me casar com você. Você enlouqueceu. Eu não sou a mulher certa para você, Dennis. Como assim? Nós nos amamos. Ah, nos amamos. Amor com segundas intenções, Dennis. Eu valorizo muito mais que alguém pode oferecer a simplicidade e o amor do que viver as aparências e ficar angustiado o resto da vida. Danila! Eu aprendi o que é amor de verdade. Dennis, eu tenho nojo de você. Eu recuso agora mesmo para... Senhor Guimarães, o senhor não vai fazer nada? Danila! Dennis, o que vai fazer, Dennis? Eu vou embora. Eu vou embora. Não. Não dá mais. Todos, meu bem. Eu vou te prejudicar. Eu entendi. Saiba... Que eu te amo. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não, Ricardo. Eu prometo ser feliz. Eu vou te amar para sempre. Jamais te esquecerei. Você é a flor mais. Dê no meu reino. Caio! Caio! E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal